Eu não nasci ontem, as coisas não são bem assim A minha bandeira é um violão e uma canção blowing in the wind Eu não sou diferente de nenhum de vocês Não sou mais descrente nem mais crente talvez O que eu faço lhe pertence, o que eu sinto você também sente Eu durmo cansado, como correndo, saio atrasado Encontro você com um sorriso atravessado Eu sou uma guerra civil ambulante Vou do inferno ao paraíso com Dante Preciso me distrair, eu quero me divertir Eu sinto você, Quixote, Agostinho, Chico ou José Também vou embora, quando Deus quiser Minha humanidade é tão cheia de equívocos O que na verdade é um grande mal entendido Tudo está previsto, só precisamos acostumarmos-nos com isso Eu também tenho contas Pra pagar E tenho bocas Pra alimentar Também sinto dores de cabeça Morro de amores e às vezes quero que me esqueça Também subo bem alto num pedestal Espero que o mundo não me aborreça Eu sinto saudades Dos bons tempos Me pego sonhando Com futuros contentos Até vivo o presente, mas esqueço tão rápido Fico doente Fico doente, fujo do esculapio Também quero mudar o mundo Mas certo eu digo que sim Acordar o meu bairro Sou um bom, não sei Quixote, Agostinho, Chico ou José Também vou embora Quando Deus quiser E a humanidade é fecheia de equívocos O que na verdade é um grande mal entendido Tudo está previsto, só precisamos acostumarmos com isso Tudo está previsto Esse é o Luciano Alves Essa música que entrega parte já das influências sonoras do teu trabalho Na realidade tu compõe, tu forma as tuas músicas com vários elementos E com banda grande Mas esse momento fazendo aqui, mostrando aquele momento de compositor E também um momento que tu vai mostrar lá no Twinty também Na verdade lá a gente está fazendo, quer dizer, eu fui convidado pelo Lico Silveira para esse projeto bacana Que é o quarto autoral, que é uma coisa que a gente tem que reverenciar Porque é um espaço bem raro hoje em dia E lá a gente faz um acústico É um café Então hoje eu vou tocar lá violão, voz, harmônica E mostrar o trabalho autoral Que agora também estou pré-produzindo o segundo disco E o nome chama-se A Terra Treme Até a primeira canção que toquei aqui é desse segundo disco Que estava sendo pré-produzido por mim e por Daniel Mosman Ex-Pata de Elefante Não porque ele é ex, né? Eterno Pata de Elefante Eterno Pata de Elefante Agora lançou o segundo disco, inclusive E aí é isso aí Estamos lá agradecendo a Deus que tem esse espaço aí E também dando, dando, assim, o Café Tuiti também está sendo uma porta legal E o Lico Silveira também, né? Dando essa oportunidade para a gente Pois é, o cara em pleno verão, o cara bola um projeto de tocar só música autoral Aí as pessoas, alguns dizem, ah, não acontece nada na cidade Tipo, a galera está afim de fazer as coisas Tem bastante gente, tem projetos como Escuta o Som do Compositor Tem uma galera se juntando para invadir espaços talvez até menores, né, cara? Para poder mostrar realmente que a canção A gente tem muito disso no teu trabalho, né, cara? Essa veia mais folk que tu tem Essa ideia de pensar as letras, não jogar qualquer, apenas para casar melodia Está presente no teu trabalho Então é legal também a galera te escutar com voz e violão ou agaita Uma coisa desse tipo também, né, cara? É isso aí, eu dou muita, muita importância às letras, né? É onde eu me comunico, bem dizer, onde eu me comunico E é onde eu gosto de expor o que penso E então, nas minhas músicas, a letra é uma coisa que está sempre junto com o som, assim, tão importante quanto, né? Então, esse espaço, de novo, é um momento bom para todo mundo poder escutar É um violão e voz, a gente pode prestar mais atenção no que está sendo dito, né? Bom, então o material também está na rede, a galera quiser curtir, né, a galera pode pintar lá Ou esperar o cara voltar no radar Não precisa esperar as pessoas pintarem no radar Vão atrás, sejam curiosas também O endereço passou ali, passou ali já o endereço Tem saúde clown, tem aquela coisa toda Não, não é isso que eu estou falando, Nilson Ele estava me gritando aqui, eu estava falando de endereços virtuais Para a galera escutar o som do Luciano Então tá, agora para curtir ele presencialmente Tu passa lá na quarta autoral no Tuiuti Pub Café Que fica na Caldas Junior 983 Esquina, que é Rachuelo Então dá uma passadinha lá e confere Mais um som aí para nós encerrar a função aí, cara Vamos lá, então, vamos fazer aquela mudança ali que eu te falei Que tem que fazer um processo aqui De colocações de capotrastes e tal Eu aproveito e eu convido o pessoal mais uma vez, então, aí Tuiuti, que fica ali nas quartas autorais Ah, lembrando hoje, tanto só, na próxima quarta, né? Porque hoje é quinta Hoje tem alguns shows legais acontecendo em Porto Alegre Então dá uma circulada, dá uma procurada nos seus eventos aí Vai encontrar vários bares fazendo música autoral ainda hoje Então, pô, vá prestigiar, seja curioso Feito, hein? Feito, Urião, só trocando a gaita aí Veja só, ainda tem a situação Qual o tom da gaita agora? Agora é fá É isso aí A canção chama-se Tempestade Tá contigo Um copo d'água Entendo bem o que você me diz Isso foi o que eu sempre quis Entender o que se passa Então me peço, não me faça Tempestade com um copo d'água E foi que disse que a vida é justa Que ter esse egoísmo não era à custa O homem não é mau Reza como um animal Não é santo ou pegador Não tem todo esse valor Que tal fazer as fases com a imperfeição Pois cada um recebe o seu crião Temos piedade Mas na realidade Só fazemos tempestade Com ou sem água na mão Entendo bem o seu ponto de vista Todo mundo tem o seu É grande a lista Uma questão de honra Prestação de contas Puro Tempestade com um copo d'água Tempestade com um copo d'água No olho da tormenta Tudo é calmo Mas quando a fome aumenta Não tem sal Que convença a mãe, o pai e o filho Que a violência nunca é o caminho Então vem o senhor da tempestade Quando a chover alaga a cidade Essa vida é muito complicada E quando simplifica a gente estraga Tantas vezes basta um sorriso Mas a gente prefere vir a biche E provar ao mundo que a gente é forte Então entrega tudo à própria sorte Então a vida é um jogo misterioso Inventado pelo todo poderoso O mundo é um grande tabuleiro Queremos todos a vida do rei Mas a vida do rei é a mais chata E a vida do teu a mais ingrata De quando em quando eu penso que entendi Então vem e tropeço logo ali Ergo as mãos ao céu desesperado Pedindo a Deus estou necessitado Prometo que essa foi a última vez Meu banco sabe chão entre vocês Por isso meu irmão eu entristeço É por igual só muda de endereço Essa humanidade que só vai Pros lados não pra frente nem pra trás Se eu vou pras colineiras de Malaya Eu já não mais pertenço a essa lá E é tão irônico a gente ver Que já não tem mais água pra beber A saúde do planeta anda pior E tudo se confeta no mundo melhor E a gente faz de tudo e não faz nada Só tempestade com um copo d'água E aí Amém. A letra tá um grande aqui. Vamos pra fechar o radar, mais uma dica. Hoje tem show com as bandas Gordo Arthur Band e Ez Omar a partir das 9 da noite na Frankenhaus, lá o Tatu. Frankenhaus, Tatu, Parlow. Na Coronel Genuíno 213, ali no centro de Porto Alegre. E é com o rock independente produzido aqui no Rio Grande do Sul da Ez Omar que a gente encerra o radar de hoje. Tchau. Até amanhã.